Quando um processo de vendas acontece, quem de fato se convence da decisão de compra é o próprio cliente. Pensa todas as compras que você fez. Você começa a buscar as razões do porquê você vai tomar a decisão de compra. Imagina quando você tomou a decisão de entrar para a plataforma do Instituto România, a maior plataforma de hipnose com psicologia do mundo. Em algum momento você começa a se convencer e se contar histórias do porquê você vai tomar a decisão de entrar para a plataforma. Então percebe que quem de fato está fazendo a venda é você mesmo ou o próprio cliente faz a venda para ele. Então qual as melhores formas de ajudar uma pessoa a comprar? É eu ajudá-la a se convencer de acordo não com os meus princípios, mas de acordo com os princípios dela. De acordo com o que ela se sinta confortável e bem para tomar aquela decisão. Lembra que eu falei que é a própria pessoa que faz a venda para ela? Então usar estratégias que fazem com que a mente da pessoa tome a decisão de compra vai ajudar. Que estratégias são essas? Primeira estratégia que eu quero anotar aqui com vocês que são chamados acionadores mentais. Primeiro, reciprocidade. O que é reciprocidade, România? Reciprocidade é quando você dá primeiro antes da pessoa te dar alguma coisa. Reciprocidade é quando você gera valor para alguém. Quem aqui já foi numa feira onde a pessoa te ofereceu? Come um pedacinho desse queijo, vê se você gosta. Come um pedaço desse abacaxi, vê se ele está bom. Come aqui um pedacinho desse chocolate, aqui na nossa loja de chocolate. Quem já passou por isso? E aí, se você entrou na loja e recebeu um pedaço do queijo, um pedaço do chocolate, comeu um pouco do abacaxi da pessoa, quem aqui depois de receber algo, acabou comprando da pessoa? Por que que nós fazemos isso? Porque nós somos programados, programados para sermos recíprocos. Ou seja, quando alguém nos dá algo, é como se inconscientemente eu tivesse o sentimento de que eu tenho que dar de volta para a pessoa. Então, usem isso vocês também. Então, a técnica da reciprocidade é muito poderosa. Ao produzir conteúdos de qualidade, você pode usar estratégias de reciprocidade. E tem outras formas. Você pode marcar uma sessão de entrevista inicial com o cliente, onde o cliente ganhou a primeira sessão de graça, e você oferece para ele um processo de acompanhamento. Isso vai facilitar para que o cliente se sinta, nossa, ele me ajudou. Então, eu posso pagar pelo trabalho dele agora. Até porque eu já estou conhecendo mais sobre ele. Mas quer dizer que todo mundo que recebeu um pedacinho de queijo vai comprar o queijo? Não vai. Tudo bem. Mas lembra disso. Você, ao receber o pedacinho de queijo, se torna mais aberto para, quem sabe, comprar o queijo. E se você fizer isso com mais pessoas, aumenta a probabilidade de ter um bom retorno. Então, vamos lá. Outra coisa. Reciprocidade. Outra técnica poderosa. Essa técnica aqui é chamada de urgência. O que é a técnica de urgência? Urgência é a ideia de você colocar por que a pessoa deve se inscrever agora, ou por que ela deve comprar agora de você. Quando você cria algum tipo de oferta que tenha uma data limite para algo, as chances são que a pessoa tende a tomar a decisão de compra. Imagina o seguinte, se você faz a entrevista inicial por reciprocidade com a pessoa, aí a pessoa está pensando, será que eu compro ou será que não? O que você pode fazer que é uma ótima estratégia para usar esse acionador mental da urgência? Você pode falar o seguinte, se você, olha, preço do meu processo terapêutico, vou te dar um exemplo, preço do meu processo terapêutico de seis encontros é R$ 2.000,00. Mas, se você me der uma resposta no dia de hoje e conseguir, se você pagar a entrada, conseguir me dar uma resposta no dia de hoje, eu consigo fazer para você por R$ 1.500,00. Então você vai ter um desconto de R$ 500,00 se você fizer hoje. Estão entendendo? Você pode usar urgência também nas suas entrevistas. Essa é uma estratégia poderosíssima de se usar e que, eu sei, muitos de vocês podem até pensar, Romani, eu já conheço! Mas se você não está usando, você não conhece. Você só domina algo quando você usa aquilo de forma intencional. Se você já ouviu falar, você não conhece. Se você não está aplicando, você ainda não conhece. Inclusive, eu quero até trazer essa clareza. Eu invisto, eu invisto alto em grupos de mentoria, grupos de mastermind, onde 99,9% das coisas que eu vejo lá são coisas que eu já conheço, mas que eu não conheço porque eu não estava aplicando. Porque o mais importante não é o que eu sei, mas o que eu faço do que eu sei. Estão percebendo isso aqui? Ó, inclusive, quem está gostando, deixa o gostei aqui nesse conteúdo e se inscreve no canal aqui, se você quiser, é claro. Outra técnica muito poderosa, e eu estou mostrando para quem é terapeuta, mostrando aqui, linkando. Você pode oferecer uma sessão de entrevista, você pode colocar urgência na sessão de entrevista, o que mais você pode fazer? Você pode usar a técnica da escassez. Escassez é a ideia de que pode acabar, ou que tem pouco, ou que é escasso. Por que que, se eu pegar brita, é barato comprar brita? E se eu pegar... é uma pedra. Se eu vou comprar uma pedra de uma brita, ela é barata, no geral. Agora, se eu vou comprar uma pedra do mesmo tamanho de ouro ou de diamante, diamante, ela não vai ser nada barata. Porque, se tem menos, vale mais. Se tem menos, vale muito. Então, eu quero convidar vocês a pensar sobre essa estratégia da escassez. Escassez, você... Como usar isso de forma íntegra? É simples. Você pode dizer o seu número de escassez. Arruma aí, mas eu estou começando, eu sou um terapeuta, eu estou começando agora, não tem problema. Você pode colocar que você atende só nas quartas-feiras. E você vai colocar, olha, eu só tenho agenda para quarta-feira que vem. O que que vai acontecer? A pessoa sente, caramba, ele é escasso, ele vale mais. Você está usando o acionador mental da escassez. Outra forma, você pode colocar escassez. Você pode colocar, vamos supor, você tem até um outro trabalho ainda. Você vai colocar o seu número de pessoas que você atende. Você vai colocar, vou dar um exemplo. Eu vou atender, simultaneamente, três pessoas. São três pessoas. Você vai colocar para começar, pode colocar três pessoas. Se você fechou o primeiro, você vai falar, cara, eu só tenho duas vagas na minha agenda. Então, eu preciso da sua... Se você me der a sua resposta até hoje, eu consigo te dar os 500 reais de desconto. Depois de ter entregado a sessão de reciprocidade. A România não tem nenhum cliente. Então, qual que é o seu número de escassez? Se você colocar, cara, eu vou só atender três clientes ao mesmo tempo, pelo menos no começo. Então, você vai ser íntegro a falar, olha, eu só tenho três vagas na minha agenda. E tudo bem. Percebe o poder disso tudo que nós estamos falando aqui? Você ser escasso. Você colocar urgência do porquê a pessoa comprar agora. E você criar a estratégia de reciprocidade. Para dar primeiro, cuidar do seu jardim, para que as borboletas venham. Agora, o quarto ponto aqui. Esse quarto ponto aqui é um acionador mental. Desapego é o nome certo para isso. Desapego. Em inglês fica take away. O que é isso de desapego? É que você também, sabe, não dá aquela ideia de que, nossa senhora, estou desesperado. Eu vou sair perdendo se ele não me comprar. É você dar a sensação, se você conseguir deixar um tom leve na venda. Como se a pessoa precisa mais disso, de comprar isso, do que eu preciso de vender. Se você conseguir passar essa sensação, você vende mais. Imagina o seguinte. Já viu em relacionamento? Se tem uma pessoa que está correndo demais atrás da outra, aquela pessoa que está sendo perseguida, fala assim, cara, sei não. Não sei se eu quero esse outro não. O desapego é, eu sou o prêmio. O desapego é entender. Porque se o outro não compra de mim, é ele que sai perdendo. E você trazer essa impressão de forma muito clara, para que a pessoa sinta isso. Se a pessoa chega e fala, cara, eu vou pensar, como que é uma ideia de usar o desapego? Vamos dar um exemplo. Você acabou de fazer a sessão, a entrevista com a pessoa. Você deu a urgência, falou que ela teria 500 reais de desconto se ela desse a resposta até o dia de hoje. Você colocou ali a escassez, falando que você tem só mais duas vagas na agenda, ou três. Você pode falar, a pessoa falou, vou pensar. Fica tranquilo. É só lembrando que amanhã é 500 reais a mais. E pronto. E deixa. E deixa a pessoa se debater e falar, não, cara, mas amanhã faz não sei o que. É tipo, você joga a bola para o outro a decisão. A pessoa fala o seguinte, cara, não, mas eu vou fazer depois. Fica tranquilo. No seu tempo. Só que talvez depois você vai ter que pagar mais caro. Às vezes eu falo isso. A pessoa entende que ela precisa mais de mim do que eu dela. Isso ajuda a pessoa a tomar a decisão. Percebe o poder dessa estratégia do desapego? Se você ficar muito apegado, a pessoa sente, caramba, esse cara aí parece que está precisando. É como se fosse oxigênio. A pessoa está sem oxigênio e precisa de oxigênio para respirar. Agora, se você tem muito oxigênio, você não fica pensando em oxigênio. Então, você não sai pedindo, me dá oxigênio aí. E esse desapego, ele é muito poderoso no processo de venda dessa vida. Outra estratégia que eu quero passar para vocês aqui, que são estratégias que se conectam com o emocional. Que ajudam a pessoa a tomar decisões de forma inconsciente. Que é a estratégia do acionador mental da história. Como assim da história? Significa o seguinte, você pode contar histórias, seja dentro do processo de terapia, seja conversando com a pessoa, usar história e analogias. que façam com que a pessoa se conecte com você. Como assim? Eu vou te dar um exemplo claro. Já me viu contando a minha história. Então, percebe o seguinte, as pessoas conhecem a minha história. Muitas delas que estão aqui. Quem aqui acredita que conhecer a minha história ajudou você a tomar a decisão de comprar alguma coisa de mim? Ou seja, foi essencial para o processo de decisão. Sim, sim. Por que ajudou muito a tomar a decisão? Porque isso passa integridade, passa verdade. E você entende que, olha, ele é um pouco como eu. Ele vai conseguir me compreender melhor. É como se você se visse um pouco dentro da minha história quando eu conto ela. Por isso, usar a sua história é o que te faz une. É o que coloca a sua digital. Percebe? O poder disso. Sobre história. As pessoas não compram só um produto. Elas compram você. As pessoas não querem só, ah, eu vou comprar a terapia. Não. Elas querem entender também quem é a pessoa do outro lado. Enquanto você estiver vendendo só a terapia, você está vendendo uma coisa commodity. E qualquer pessoa pode vender igual. Quando você se inclui no processo, isso tem a ver com usar da sua história. Isso conecta num nível mais profundo com as pessoas. Percebe que talvez teriam outros cursos. Você escolheu o Instituto Românio. Você escolheu? Algumas pessoas podem ter escolhido o Instituto Românio por ser a maior plataforma de hipnose do mundo. Algumas pessoas por ter dezenas de formações disponíveis lá dentro. Mas se fosse pra eu chutar, eu acredito que a maior parte das pessoas escolheram o Instituto Românio porque se identificaram em algum ponto com a minha história. Muitas das pessoas que estão lá, em algum ponto, se identificaram com a minha história. Mas por que que, se eu já chego direto no conhecimento, é possível converter? É. Assim como a Pedrinha falou. Caramba, eu percebi que ele entende muito o que ele está falando. Então, é possível que as pessoas comprem de você sem conhecer a sua história? Claro que é. Eu já comprei muitas coisas sem conhecer a história. Mas o que eu acredito, principalmente se tratando de produtos ou serviços, as pessoas também querem saber quem é a pessoa do lado de lá, do outro lado. E a história, diferente, por exemplo, do conteúdo. Porque se eu chego e eu entrego um conteúdo. O conteúdo, as pessoas podem discordar do conteúdo. As pessoas podem discordar do que eu estou falando em relação ao conteúdo. Mas as pessoas não discordam da minha história. Porque ela é uma história. Você não discorda de uma história. A história, ela está lá. É como se você estivesse assistindo um filme. Você não discorda do filme. Você assiste. Você pode gostar ou não gostar do filme. Mas você não discorda dele. Você pode gostar ou não gostar da história. Mas você assiste. Ouve a história. E a história prepara o terreno para que a pessoa esteja mais receptiva para o conteúdo. As pessoas se tornam mais receptivas para o conteúdo. Percebe que se eu conto a minha história, depois eu passo para o conteúdo, as chances são que você fica mais atento. As chances são que você abaixa a guarda. Você não fica com a guarda tão alta se defendendo. Ah, mas isso, há mais aquilo. Por quê? Porque quando você ouve a minha história, o que você percebe da minha história? O Romani se formou em psicologia. O Romani atendeu milhares de pessoas. O Romani errou muito. O Romani, ele teve desafios no meio do caminho. O Romani já foi chamado de louco. E aí, de repente, você começa a se identificar em algum dos pontos que você pode se identificar com aqui. Ou dar credibilidade para aqui. Ao ponto que na hora que você vai tomar a sua decisão, você toma ela de forma mais consciente. E você se convence. Não sou eu que te convenci. É você que se convence. Caramba, eu vou comprar esse treinamento porque esse cara, ele tem especialidade em psicologia. Porque ele é uma pessoa que já atendeu muito. Porque ele domina o assunto. E você começa a se contar os porquês dentro de você e porquê você vai tomar a decisão. Eu quero até que percebam isso. Conhecimento por conhecimento, às vezes você acha no Google. No canal do YouTube tem um monte de conhecimento. Mas quando você quer algo personalizado de uma pessoa, você tem que pagar a sanção que você vai ter que investir naquilo. Vou dar um exemplo. Eu coloco muito conteúdo gratuito aí. Mas se você quiser os meus melhores conteúdos, você tem que estar na plataforma do Instituto Romani. Você pode aprender hipnose, sei lá, você digitar e sair procurando de forma desorganizada. Mas se você quiser mais organizado e orquestrado, você vai investir na plataforma do Instituto Romani. Ou você pode até aprender hipnose. Mas você não vai ter acesso a hipnose de forma tão profunda como é na nossa plataforma. Onde você aprende sobre psicologia junto. Onde você aprende processos de autoconhecimento profundos. Onde você começa a entender mais. Até sobre neurociência dentro da plataforma. Não fica só naquele conhecimento de qual protocolo, qual técnica. É uma coisa muito mais profunda. Que promove o amadurecimento do eu. Sem pílula mágica. Onde você entra nos melhores na área do desenvolvimento humano. Porque você tem acesso aos melhores conteúdos. Se você quiser estar onde os melhores estão. Aí de repente você fica, caramba, eu quero. Deixa eu investir nessa plataforma. E aí vem um outro acionador mental. Que eu quero passar pra vocês aqui. Que é o acionador mental, antes da gente fechar, da autoridade. O que é o acionador mental da autoridade? É você mostrar que você é uma autoridade sobre aquilo que você está apresentando. Autoridade é você mostrar que você domina aquilo. E como você pode fazer isso? Eu quero te mostrar onde eu uso esses gatinhos pra ajudar a pessoa a tomar a decisão de compra. Eu posso perceber o que eu fiz agora. Eu conto. Eu me formei em psicologia. Isso me dá certa autoridade. O que mais? Eu estudo e trabalho nessa área há mais de 10 anos. Isso me dá certa autoridade. Eu já atendi milhares de pessoas. Isso me dá certa autoridade. O que mais que tem a ver com autoridade? Isso, eu fui o primeiro brasileiro a palestrar na Universidade de Harvard falando sobre hipnose. Na área da transformação de vidas. Isso me dá mais autoridade. O que mais? Eu fiz o maior evento de hipnose do mundo. Me dá mais autoridade. O que mais? Com 14 mil e tantas pessoas. O que mais? Nós temos a maior plataforma do mundo de hipnose com psicologia. Isso vai colocando autoridade no processo. Então, você não acha que ele é qualquer um. Agora, você tem a clareza de que ele é uma autoridade no assunto. Então, o que você pode usar aqui como autoridade? Romano, mas eu estou começando agora. Eu estou começando agora. Uma coisa que você pode usar é da autoridade do método. Ou da autoridade de onde você está estudando. Vou dar um exemplo. Se você faz parte da plataforma do Instituto Romano, você pode usar a autoridade do Instituto. Você pode falar, olha, eu faço parte do maior instituto de hipnose do mundo. Você pode usar isso a seu favor. Eu me formei pela maior instituição de hipnose do mundo. Ou você pode usar como autoridade. Colocar outro, outra... Colocar eu domino uma metodologia que é cientificamente comprovada. Você pode usar como autoridade o método. Ou o método que eu utilizo já ajudou milhares de pessoas a vencerem a ansiedade. Estão entendendo? Isso daqui é muito poderoso. E eu vou fazer o seguinte. Eu ia passar vários outros acionadores mentais aqui para vocês. Mas eu vou fazer o seguinte. Dentro da plataforma do Instituto Romano, eu vou, esse ano, colocar um conteúdo lá, um curso, só sobre acionadores mentais, com dezenas de outros acionadores mentais, só para quem é membro da plataforma do Instituto Romano. E esses acionadores, vários outros acionadores que vocês vão aprender a utilizar, quem é membro da plataforma, que vai ser um presente para vocês. Com diversos outros, para vocês dominarem muito bem isso daqui. Eu vou dar exemplos práticos, reais, de cada um desses acionadores.